Agora, preste atenção, 2017 está acabando, né? Esse é o momento de fazer balanço das realizações do ano, definir as metas para 2018. E como é que saiu o setor agrícola de Sergipe? Como é que se saiu nesse período? Vamos saber sobre isso agora, conversando com o secretário estadual da Agricultura, Esmeraldo Leal, que já está aqui. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Secretário, a gente sabe que toda hora e a todo instante a gente vai ter esse drama, né? Chuva versus produção. Ou se tem pouca chuva, a produção cai. E é um drama, principalmente do sertanejo, daquele que depende da agricultura. Mas vamos fazer um balanço. 2017 foi um ano produtivo, digamos assim, para o setor? Sem sombra de dúvida. É um ano excepcional. Nós tivemos um início de ano com muita preocupação em função da seca do ano passado, mas felizmente choveu na hora certa, choveu na medida certa em todo o estado, inclusive no Alto Sertão Sergipano, que em algumas localidades já há 10 anos não tinha produção. Esse ano, felizmente, todo o estado de Sergipe produziu bem e nós já estamos comemorando recorde de produção como milho, como feijão, o arroz, o leite no Alto Sertão Sergipano. Então, sem sombra de dúvida, um ano excepcional para a agricultura, para a agropecuária do estado de Sergipe. E agora, no finalzinho do ano, pelo menos as previsões, com base na meteorologia, são de que nós teremos, apesar do tempo ser agora ainda de quente, estamos aí no verão, mas períodos chuvosos com uma certa intensidade. Isso é bom, não é, para a produção? Sem dúvida. Nós tivemos um ano que ajudou não só na produção de grãos, eu já falei os nossos recordes, mas também ajudou na reposição da pastagem e, com isso, condição para que o nosso rebanho tenha mais fôlego e produção. Nós tivemos também, com as chuvas, a reposição das nossas aguadas. Então, grande parte das barragens, por exemplo, que são utilizadas como irrigação, estão no seu nível máximo. E, com as previsões de chuvas para agora, final do ano, nós, inclusive, visitamos alguns municípios do Alto Sertão de Sergipe, onde choveu esse final de semana. A previsão de chuva é boa, nós deveremos emendar o inverno. Então, resolve completamente o material forrageiro, que já é uma realidade, muitos dos nossos produtores tendo reserva para os próximos dias, renovam as pastagens e já garante uma boa perspectiva para o inverno do ano que vem. Então, um ano muito bom de 2017 e uma perspectiva muito boa para 2018. Bom, é o que a gente espera. Agora, com relação ao Baixo São Francisco, cenário é parecido? O Baixo sofre um pouco mais em função da vazão do Rio São Francisco. Nós estamos esperando agora, intensificou um pouco mais as chuvas na bacia do nosso grande rio, tem aumentado o volume, mas ainda não o suficiente para ultrapassar esses volumes de barragens. Então, o limite de 550 mil metros por segundo ainda é uma realidade e isso impõe dificuldades para irrigação dos nossos perímetros que acessam a água do Rio São Francisco, é o caso do Califórnia, é o caso do Jacaré Curituba, Propiá, Betume, todos esses com dificuldade, inclusive com um certo rodízio, mas o que mais agrava são as vásias de produção de arroz. Então, nós tivemos recorde de produção de arroz, muito em função da produtividade das sementes e qualidades que nós distribuímos, mas ainda é um limite à vazão do Rio São Francisco. O senhor falou sobre a questão da produção de arroz, nós tivemos uma mudança de cultura recente de uma das regiões aqui do nosso estado em que a risicultura era o mais comum e eles começaram a mudar para a produção de camarões. Me parece que Ilha das Flores, não me recordo agora o município. Isso é bom ou até que ponto isso é bem-vindo, secretário? Olha, diversificar a cultura, a pesca é muito importante para o estado. Sergipe tem essa vantagem, um estado pequeno, com uma produção muito boa, muita diversificação, isso ajuda, inclusive para o setor pesqueiro. A região do Baixo São Francisco é forte também na pesca e forte nessa diversidade. A produção de camarão tem ganhado força, principalmente nessas vásias que começaram a salinizar em função da vazão do rio, mas há problemas... Foi exatamente a partir de um problema que foi a salinização, né? Exatamente, exatamente. Agora, isso tem que ser bem acompanhado, o Ministério Público tem acompanhado com muito rigor para que nós tenhamos um aumento de produção, mas respeitando a legislação ambiental. É, mas tem os assentamentos, que é uma outra questão. Assentamentos que recentemente a gente conversava, o pessoal reclamando exatamente da dificuldade de ter a água para poder explorar o produto deles ali. Isso já foi solucionado? Nós tivemos realidades, por exemplo, inclusive foi fruto de entrevistas aqui desse programa, mais para a região sul do estado. Sim. Nós tivemos um assentamento, foi foco, o assentamento 5 de janeiro em Diaroba. Felizmente, nós já resolvemos o problema. Já está resolvida essa questão do 5 de janeiro? Na verdade, está sendo resolvida, porque a máquina de perfuração de poços da Coidro já está no assentamento, desde a semana passada, já está cavando o primeiro poço e deve, logo em seguida, cavar o segundo poço. Então, resolve 100% do assentamento, mas não é só o assentamento 5 de janeiro. Na verdade, nós intensificamos as ações com relação à perfuração de poços justamente para atender essas comunidades mais vulneráveis em todo o estado, mas também, principalmente, eu digo sempre, principalmente o alto sertão sergipano que tem sofrido mais pelas estiagens. Bom, secretário, boa sorte para o senhor e espero que essas perspectivas positivas elas de fato se concretizem agora em 2018. Muito obrigado e parabenizo, me despeço nesse final de ano dos nossos produtores que o estado do Sergipe tem muito orgulho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Secretário Esmeraldo Leal.